Oh, lua cheia, ah, chegou Ai, ah, oh, poderosa, ai, ah, oh Sangue sagrado desceu e traz a cura Tô irritada e nervosa, mas sem culpa Eles acharam que a mulher era impura Matando seu poder e o chamando de loucura Gratidão pela minha pura visão Feminina conexão com a minha lua Gratidão pela minha pura visão Feminina conexão com a minha lua Ai, ah, oh, lua nova, ah, chegou Ai, ah, oh, poderosa, ai, ah, oh Ai, ah, oh, lua cheia, ah, chegou Ai, ah, oh, poderosa, ai, ah, oh Ai, ah, oh, lua cheia, ah, chegou Ai, ah, oh, poderosa, ai, ah, oh Ta maman é bem arrivée Ela já fez do vélo Ai, ah, oh, poderosa, ai, ah, oh Tô lá, um petit tour no vélo, tá rindo Tô, um petit tour no vélo Ai, ah, oh, sangue sagrado desceu e traz a cura Tô irritada e nervosa, mas sem culpa Eles acharam que a mulher era impura Matando seu poder e o chamando de loucura Gratidão pela...